Ver os astros dentro da sala de aula de forma real. Aqui é possível, em poucos minutos, analisar os fenômenos da astronomia durante um ou 365 dias, no passado ou no futuro. A questão de localização no espaço das estrelas, como elas se portam, como nós devemos olhar, ponto de vista nosso em relação a todo esse processo que eles montaram. Através de um software, os astros são projetados num mini planetário alternativo, confeccionado pela equipe de estudantes do quinto nível da física. A gente desenvolveu uma cúpula com materiais alternativos, canos, tecidos, um anteparo. A gente consegue projetar o céu utilizando data shows e um software que simula o céu em qualquer local do planeta, em qualquer hora. A gente consegue movimentar, mostrar as constelações, mostrar os desenhos das constelações, até dar um zoom nos planetas. 2009 completa quatro séculos em que Galileu Galilei iniciou as primeiras observações astronômicas com o auxílio de um telescópio. Esse projeto da UPF permite viajar nesse tempo participando dessas descobertas. Podemos acelerar o tempo, tanto em termos de passado como em termos de presente. Podemos dar um pause aqui, as pessoas perguntarem, se posicionarem. E os acadêmicos poderem fazer toda uma história de astronomia com filmes. Enfim, é um trabalho bastante didático, bastante acadêmico e serve para qualquer série, tanto do ensino fundamental, médio ou até na Universidade de Passo Fundo. O planetário alternativo, o sistema solar e a luneta podem ser levados para as escolas das diferentes redes de ensino. A intenção é popularizar a astronomia e a física. Vamos arranjar o maior número de alunos, para que nossos cursos fiquem cada vez melhores, em termos de alunos e desenvolvimento tecnológico dentro da Universidade de Passo Fundo, bem à tona, vamos dizer. Esperamos, daqui em diante, termos um observador astronômico propriamente dito, assim como o nosso planetário, se assim nos permitirem. O projeto foi selecionado pelo CNPq e recebeu uma verba para ampliação dos equipamentos.